Oi, meu nome é Andressa, eu tenho 18 anos e faço parte da equipe do GX, que está aqui em Saquarema, realizando o nosso trabalho. A gente está em uma das escolas que a gente vem trabalhando durante essas semanas e aqui aconteceu um fato muito legal. Estava eu e mais duas amigas, a gente estava conversando e de repente vieram duas meninas e elas começaram a conversar com a gente e uma das minhas amigas, a tia, percebeu que ela estava com muleta. Ela pediu para orar com ela, nós oramos com elas e depois elas foram embora. Uns 20 minutos depois, elas duas voltaram para dizer que ela já estava conseguindo dar sim as muletas, ou seja, hoje ela foi para casa carregando as muletas nas mãos. Isso é muito legal, a gente está aqui, está levando o evangelho e coisas estão acontecendo. É isso aí, Jesus for All, Jesus para todos. Legenda Adriana Zanotto